E a tradição de Corpus Christi no sul do estado também encantou os fiéis nesta quinta-feira. A Roberta Michalski traz pra gente um resumo dos destaques do sul. Olá, Roberta! Ei, Cláudio! Olha, a festa de Corpus Christi desse ano estava muito bonita e encantou os visitantes que passaram pelo município de Castelo nesta quinta-feira. Foram cerca de 5 mil metros quadrados de tapete, um dos maiores do país. E quem esteve lá na cidade pra mostrar pra gente um pouco dessa festa foi o repórter Samuel de Fraga e o Luciano Merson. O pão nosso de cada dia. Esse foi o tema central da festa de Corpus Christi de Castelo 2024. Já são 61 anos de tradição religiosa, que leva milhares de turistas e fiéis à cidade, onde as ruas ganham muita cor através dos trabalhos confeccionados pelas mãos da fé, arte, união e religiosidade, tudo num só lugar. Maravilha! Cada ano novidades e vai atraindo o pessoal cada vez mais por causa das novidades que eles vão instalando aí. Hoje os tótens na lateral dos tapetes informam exatamente o que cada passadeira dessa estará transmitindo através dos desenhos. Agora como que eles colocaram os pontos e também falando o que tratam os tapetes, ficou legal pro turismo e também pra quem é da cidade. Porque assim, quem não vem ver fazendo, nem imagina como é que faz, não fala caramba, tanto detalhe, tanta beleza. Em Castelo, a tradição de cobrir as ruas com ornamentos começou em 1963, com Vicência Azuleide Pereira da Silva, conhecida carinhosamente como Irmã Vicência. No início, era só um pequeno quadrado feito com flores e folhas verdes. Ao longo dos anos, a ornamentação foi ganhando voluntários e preenchendo as ruas, até se tornar o que é hoje, uma das maiores celebrações religiosas que está entre as dez maiores do Brasil e a maior do Estado do Espírito Santo. Essa festa começou no século XIII na França, em Liege. E depois ela foi se espalhando pela França, depois pela Europa, até que o Papa Urbano IV, em 1264, instituiu essa festa como sendo de toda a igreja. Então os migrantes portugueses trouxeram a festa pra cá e aí ela foi começando em cada cidade. A peregrinação pelos tapetes era apresentada através de 17 quadros e passadeiras ornamentais. Pelas ruas, a informação também era partilhada através de uma cartilha, pra que as pessoas pudessem entender o passo a passo de cada obra confeccionada. E a decoração da festa de Corpus Christi aqui em Castelo não se resume somente aos tapetes e passarelas montados pelas ruas. Olha, as sacadas dos prédios nas residências ficam assim, todas decoradas com os temas do ano. E na entrada, olha só, vale a pena a gente parar pra conferir essas ornamentações. Cada ano vem, a comunidade vem aprimorando, a gente vai vendo as mudanças, a ornamentação de todas as casas, tem residências que fizeram um altar, muito bacana, muito lindo. Acho que toda a comunidade está de parabéns, lindo, maravilhoso. E toda essa riqueza de detalhes veio de cerca de 45 toneladas de pedras e 15 toneladas de restos de pneus, além de outros materiais como palha e pó de café, pó de serra, folhas, flores, areia, papel, entre outros. E claro, né? Na era da tecnologia, todo mundo queria um registro de uma das festas de Corpus Christi mais famosas do Brasil. Era tanta gente que até o nosso cinegrafista Luciano Merson pagou de fotógrafo. Aham, não pode achar não. É uma manifestação linda. E esse ano, a igreja ficou pequena pra tanta gente. E pra que ninguém ficasse sem participar das missas, foi montada uma tenda com telão no pátio da igreja. Hoje é a manifestação a todo o povo e de todo o povo dessa fé em Cristo e Eucaristia que é nosso Senhor e nosso Salvador. E sem dúvida, ficou explicado então por que Castelo se tornou a capital da festa de Corpus Christi no estado do Espírito Santo. E como já é de costume, no final da tarde, a missa de encerramento teve fogos de artifício e depois a procissão sobre os tapetes, coroando que a edição 2024 da festa religiosa foi a maior de todos os tempos. Que festa linda, né Cláudia? Olha, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!